Ok, pessoal, boa tarde. Hoje, 30 de março de 2022, bem-vindo ao Jornal Clube da 12ª semana de 2022, tá? Estamos aqui na UEL, no Departamento de Física. Ok, então, hoje começamos com a nossa discussão sobre ecologia, mudança climática, com um artigo sobre algumas entrevistas com alguns pesquisadores chineses que estão contribuindo para implementar as medidas contra a mudança climática na China. Imagem bonita com produção de energia eólica e solar acoplada, né? Ok, depois vamos falar um pouquinho de o que a gente aprendeu das pessoas que trabalharam com a comunicação de dados sobre o coronavírus, tá? Acho que todo mundo acompanhou mais ou menos de perto os gráficos no Google, de número de contágios, né? O que significavam e tudo mais, né? Então, a gente aprendeu várias coisas sobre isso. Ok, depois temos também outro artigo, um artigo, um editorial da revista Science, tá? Que fala sobre a reforma dos cursos introdutórios em ciência na universidade, tá? Aqui fala de biologia, mas acho que a mesma coisa poderia ser para a física e outros temas. Ok, aí vamos falar de comunicação nas redes sociais, tá? Tem um especial em Science, o título é... Esse aqui é o título da introdução, mas o especial é... O título do especial é... Deixa eu ver se encontro... Não encontro... Alguma coisa como a tempestade nas redes sociais, tá? Ok, temos vários artigos sobre isso, tá? Sobre os pesquisadores que se encontram em situações polêmicas nas redes sociais devido ao trabalho de pesquisa, tá? Assim como os pesquisadores que estão aprendendo a usar Twitter como meio de pesquisa, tá? Ok, finalmente falamos um pouquinho de física. Então, temos um artigo sobre a datação de algumas componentes estrelares da Milky Way, da nossa galáxia. É um artigo sobre como se comportam os fótons dentro de uma cavidade óptica. Eles podem criar um condensado de Bose-Einstein. Enfim, esse é um artigo que fica fora do meu domínio de compreendimento, tá? Mas achei muito interessante. Ok, se tiver algum comentário, alguma questão, senão podemos começar. Ok, então vamos falar um pouquinho. Nesse artigo, esses dois autores reintervistaram para a revista Nature quatro grupos de pesquisa, tá? Em relação à mudança climática na China. Então, a China anunciou em 2020 planos ambiciosos até o 2060. Então, são planos realmente em um prazo de 40 anos, tá? Atualmente, 80% da energia chinesa vem de... Não, desculpe-se. Em 2060, 80% de toda a energia deverá ser providenciada por fontes que vêm de... Não fossil fuel, como se diz, de recursos que não são fontes fíceis, tá? Ok. Então, isso porque, digamos, atualmente, mais de um quarto de todos os gases de efeito estufa vem da China. Então, realmente, é muito importante que a China acompanhe este plano. A questão principal é, essencialmente, como trocar as energias convencionais, principalmente a queima de carvão, para a produção de energia elétrica, tá? E, realmente, há muita pesquisa nesta direção. A gente discutiu na semana passada que isso não vai mudar o cenário da política internacional nas próximas décadas, né? Mas ainda é importante fazer esta pesquisa. Então, eles discutiram com quatro grupos de pesquisa. O primeiro grupo de pesquisa, achei muito interessante, estuda como armazenar energia limpa. Qual é o problema? O problema é que, essencialmente, quando, por exemplo, a gente produz energia elétrica como meio eólico ou solar, a gente produz energia quando venta ou quando tem luz. Mas a gente quer usar energia quando faz escuro para ligar as luzes ou, enfim, digamos que a produção e o consumo da energia acontecem em tempos diferentes. Então, essa diferença entre quanto você produz e quanto você consuma ao longo do dia deve ser compensada. Você precisa de lugares de armazenamento temporário, de forma que, quando você tem um excesso de produção, você armazena. E, quando você tem um defeito de produção, você consuma o que você armazenou, tá? Um dos jeitos mais econômicos para fazer isso é usar reservatórios de água, tá? O que eles fazem é que você precisa de dois reservatórios a um desnível de altura. Quando você tem um excesso de produção, você, com algumas pompas, pega a água de baixo e joga para cima. E aí, quando você tem um defeito de produção, você usa a água que você armazenou como energia elétrica, hidroelétrica. A coisa interessante é que, então, a China, digamos, tem um domínio da tecnologia de produção de energia hidroelétrica muito bom, tá? Quer dizer que uma coisa importante é que, por exemplo, nos anos 80, precisava de 1.3 kWh de energia armazenada para recuperar 1 kWh de energia. Então, por volta de 30%, fazendo esse jogo de armazenar energia limpa para recuperar depois, 30% de energia limpa é gasta em processo de dispersão, devido ao processo de armazenamento, tá? Hoje, um dia, a gente conseguiu melhorar a tecnologia para chegar a 1.25 kWh do que precisamos usar para recuperar 1 kWh, tá? Então, passamos de 30%, mais ou menos, de gasto de energia até 25%, tá? Que não é pouco, ainda não é ideal, mas não é pouco. Então, tem bastante pesquisa nessa direção, tá? Outro argumento de pesquisa que este artigo relata é a capacidade de fazer previsões sobre a necessidade futura, principalmente no curto prazo, tá? Entre as 24 e as 70 horas, tá? A ideia é que é muito importante que você tenha a capacidade de fazer previsões sobre a produção de energia limpa, eólica ou solar, para, de novo, ter este, como se diz, para conseguir adaptar a produção dos vários métodos com o consumo, tá? Então, tem grupos que estão se ocupando de criar e usar banco de dados para fazer previsões no curto prazo da produção de energia limpa, tá? Outro grupo muito interessante, por exemplo, estão tentando de investigar como se pode usar a energia solar em implantações que estão colocadas no mar, tá? Então, a ideia é de, por exemplo, agora tem muito investimento na cultura de peixes, tá? Então, essas culturas de peixes precisam, usam energia, elas também, tá? Então, a ideia é de acoplar as redes que são usadas para criar, para fazer a cultura de peixes com a produção de energia elétrica no site, no sítio, né? Para que, digamos assim, essa produção de peixe usa a mesma energia que ela produz, tá? Ok, finalmente, outra linha de pesquisa, por exemplo, esta aqui também é uma linha de pesquisa endereçada a como usar o ar comprimido para armazenamento de eletricidade, tá? Mais ou menos da mesma ideia de como a gente usa a água, né? Água para armazenar energia na forma de energia gravitacional, tá? Aqui se usa o ar comprimido para armazenar energia, tá? O problema, essencialmente, o que eles fazem, eles criam tanques de armazenamento, construem tanques de armazenamento nas minas usadas para a extração de sal, tá? E depois, então, a ideia é que quando você tem um excesso de eletricidade produzida, você armazena isso na forma de ar alta pressão, quando você tem um defeito de produção, você usa o ar alta pressão para acionar turbinas, tá? E transformar de volta a energia que você colocou em energia elétrica. O problema da, digamos, deste processo é que quando você depois usa o ar alta pressão para acionar a turbina, quando você libera o gás, o gás expande e resfria, tá? Então, é necessário manter os tanques de estocagem à temperatura constante, então precisa esquentar, tá? Então, quando você esquenta, você queima fontes físicas, digamos, tá? Então, digamos que tem alguma pesquisa sobre como usar esta técnica de forma eficiente e mais ecológica, tá? Mas, enfim, estes são alguns exemplos de como a China está investindo de forma significativa para a transição ecológica, tá? Para a transformação da produção de energia que seja ecológica. Tem alguma pergunta sobre isso, sobre esta questão? Eu acho que seria muito interessante encontrar algum artigo sobre como o Brasil, até como o Paraná está planejando enfrentar as questões da mudança climática, tá? em relação à produção de energia ou eventos climáticos raros, né? A gente assistiu o que aconteceu na cidade lá no Rio de Janeiro, né? É isso. Tem alguma pergunta? Ok, então, vamos falar um pouquinho desse artigo, sobre as leções, o que a gente aprendeu, tá? Dos wizards, como se diz em português, dos magos, isso, dos magos dos dados sobre o Covid, tá? Porque a gente viu que, essencialmente, estes painéis usados para comunicação de dados sobre o Covid tiveram uma distribuição fenomenal nos últimos dois anos, né? Todo mundo estava lá olhando quantos contágios temos hoje, quantos vão até amanhã, o que acontece com a curva e tudo mais, tá? E isso realmente foi uma... Talvez foi um pouco inesperado, né? Não sei se... O que a gente viveu é que... Então, em primeiro lugar, estas pessoas que fizeram, que criaram estes gráficos, tá? Tiveram que enfrentar desafios significativos, tá? Por exemplo, tiveram que investir muito tempo para entender como coletar os dados e como apresentar os dados de forma padrão, tá? Porque, frequentemente, os dados eram incompletos ou inconsistentes, tá? Vocês se lembram que, por exemplo, aqui no Brasil, tinha um consórcio organizado pela Rede Globo que tinha que coletar os dados de todos os estados, né? E aí, coordenar toda esta coleta, porque alguns dados não eram coletados de forma uniforme, outros dados estavam faltando, aqueles estados que não deram os dados e tudo mais, né? E o problema é como a gente vai representar tudo isso para o público, de forma que seja compreensível o que está acontecendo e significativo, tá? Então, esta era uma primeira... Então, digamos, muito investimento foi feito de forma que os dados sejam apresentados de forma que sejam machine readable. Significa que é possível criar código que leia os dados automaticamente para criar os gráficos, né? De forma automática. E também criar padrões de comunicação, tá? Esse é um trabalho muito importante. Ok. Outra coisa, por exemplo, muito importante é que, às vezes, as categorias de dados não são consistentes, tá? E as convenções de como... Principalmente em relação aos dados demográficos, tá? Se a gente, por exemplo, quer estudar como o COVID, o impacto do COVID em vários tratos da população, tá? Por idade, por questões socioeconômicas mais diferentes, tá? É muito difícil porque as definições das categorias não são padrões. Então, é difícil fazer pesquisas que sejam reprodutíveis em outros lugares. Enfim, ok. Outra questão é que, então, digamos, às vezes os gráficos, tá? É difícil fazer um gráfico que seja intuitivo, claro e correto, tá? Então, aqui temos algumas sugestões, tá? Não complique a sua visualização, tá? Faça os gráficos o mais simples possível. Mais simples possível. E também faça as conclusões que sejam o mais claro possível, usando possivelmente a linguagem mais simples, mais comum. Não use termos que são termos da sua área, tá? Não use o que se chama de jargão, tá? O jargão não é compreendido. Você tem que usar uma linguagem simples, tá? Os gráficos têm que ser simples, de fácil leitura, tá? Ainda assim, digamos, apresentar os dados de forma simples poderia não ser suficiente para que quem vê o seu gráfico entenda o que está vendo, tá? E realmente precisa ter muita atenção para os detalhes, tá? Assim, a gente que publica essas revistas científicas está acostumado a isso, tá? A gente gasta hora para definir qual é o título que tem que pôr em um gráfico para que seja compreensível, que pôr um eixo X, que pôr um eixo Y, se está claro, se não está claro. Tem muito tempo gasto nisso, tá? Então, é muito importante que isso também seja feito quando você tem que publicar alguma informação para o público mais geral. Por exemplo, uma coisa que alguns pesquisadores fizeram, aqui tem um exemplo, User testing, tá? Eles tentaram, digamos, Tentaram entender, fizeram um teste de qual o tipo de representação gráfica era mais clara para um certo tipo de informação sobre as porcentagens de vacinas, tá? Então, fizeram um teste do tipo, fizeram a opção A, a opção B, a opção C, e apresentaram essas três opções, são os mesmos dados numericamente, mas apresentados de forma gráfica de três formas diferentes, e fizeram um teste com algumas pessoas escolhidas mais ou menos ao caso, para ver qual das três formas de apresentar os dados é a mais clara para o público em geral, tá? Neste caso, esta forma era a forma mais clara, tá? Outra questão é que, aqui faz um exemplo, que a gente, digamos, viveu isso de perto, tá? Porque, por exemplo, pega o caso no qual, em certo ponto, tinha um podcaster famoso, se chamava Joe Rogan, que falou que o caso do Covid-19 era maior entre as pessoas vacinadas do que entre as pessoas não vacinadas, tá? Era um estudo que parecia mostrar isso, tá? Aí, depois que ele falou isso, logo depois, o presidente Bolsonaro falou que as pessoas vacinadas, basicamente que as vacinas não servem, tá? Que as pessoas vacinadas tinham a mesma probabilidade de pegar o vírus das pessoas não vacinadas, tá? E o que aconteceu é que alguns, digamos, logo depois, os dados que eram usados originalmente para, pelo podcaster, tá? Tinham sido retratados, dizendo que estavam errados, tá? Mas, naturalmente, o estrago, digamos assim, já estava feito, né? Então, então, digamos que precisa tomar bastante cuidado em, digamos, na divulgação de dados que sejam confiantes, confiáveis, tá? Aqui tem uma outra coisa, uma outra coisa importante que eu achei é esta, tá? O que a gente aprendeu nesta pandemia também é como é fácil, tá? Digamos assim, distorcer os dados para que se encaixe na sua narrativa, tá? Para que se encaixe no seu, na mensagem que você quer mandar, tá? Eu lembro que isso, principalmente devido a esta reação contrária contra a vacina, por exemplo, né? Eu não sei se vocês ou assistiram ou se lembram, tinha um filme, um filme, né? Acho que se chamava Contágio, é um filme do 2010 com Kate Winslet e um monte de outros atores famosos, tá? A história que essa Kate Winslet vai, é uma pessoa que está fazendo uma viagem para a Cina, tá? E aí ela é o paciente zero de uma doença que se torna uma epidemia no mundo inteiro, tá? E olha só porque esta epidemia era devido ao fato que da pravera se não iniciavam um morsego está comendo uma frucinha a frucinha vai na boca do porquinho o porquinho pega doença aí a pessoa aí a pessoa vai pegar o porquinho e leva no restaurante aí o cozinheiro apertar a mão com Kate Winslet e Kate Winslet coloca a mão no óleo e ela fica doente, tá? E aí é o paciente zero que depois de uma semana todo mundo está com essa gripe que está morrendo parece assim coisa que depois de 10 anos a gente se não foi exatamente isso foi muito parecido tá? Eu acho assim eles acertaram 90% das coisas 99% das coisas acho que só faltou uma coisa e não acertaram que é o fato que assim temos em alguns países 25, 30% das pessoas que assim rejeitam a vacina de forma tão forte e tão radical tá? Assim isso eu acho que realmente foi uma surpresa porque de um ponto de vista científico me parece tão claro que a vacina ajuda a salvar as vidas das pessoas que eu não consigo acreditar mas ainda sim tem uma rejeição muito alta tá? Eu acho isso que foi uma surpresa difícil entender a razão então isso digamos assim vai nessa direção do que esses artigos que eu estou escolhendo são um pouquinho ligados por isso tá? A questão da comunicação científica da literação científica de base tá? Então este artigo que mostra realmente como o que a gente aprendeu nesta época de coronavírus em relação à comunicação científica tá? Este outro artigo tá? Que fala sobre como é necessário reformar os cursos de ciência de base nos primeiros anos de universidade tá? Por quê? Porque talvez hoje um dia por exemplo aqui fala dos cursos de biologia biologia básica no primeiro ano de universidade de muitos cursos tá? Digamos que a questão é é assim talvez na universidade a gente tem uma tendência de fazer cursos no qual a gente cobra o conhecimento tá? O fato é que a pessoa saiba alguns algumas algum conteúdo digamos assim tá? Deixa eu ver espera um pouquinho que aqui tem as minhas notas anotações Ok Então digamos a questão acho que é aqui a questão central é aqui tá? Muito frequentemente a gente pede para os estudantes o que eles sabem tá? Então o que eles sabem que por exemplo qual é o conteúdo de uma certa tabelinha tá? Qual é um certo conceito mais raramente a gente pede que eles explicam o que eles pensam tá? Então a gente se preocupa mais com um certo conteúdo do que com o processo de aprendizado do que com o processo científico tá? Do que com a questão de um pensamento crítico um pensamento então digamos a questão principal desse artigo é que talvez seja o caso de fazer uma revisão dos cursos introdutórios aqui fala em biologia tá? Mas eu acho que a mesma coisa pode valer para um curso introdutor em física por exemplo tá? Frequentemente a gente pede que a pessoa saiba aplicar a fórmula em um caso simples tá? E não pede questões mais relacionadas mais conceituais mais relacionadas ao processo científico essas coisas tá? Então digamos aqui essas não são coisas que uma pessoa pode fazer sozinho tá? Como podemos renovar então nosso processo de ensino de ciência em todos os níveis de educação tá? Eu acho que realmente é uma pergunta urgente né? Já que a gente não está conseguindo se comunicar tá? Ok temos alguma pergunta por enquanto? É claro que tem alguns compromissos que tem que ser feitos por exemplo precisa pensar qual é o conteúdo que pode ser discutido no tempo à disposição de um semestre por exemplo tá? É claro que se você pensa que você quer abordar muitas noções aí talvez necessariamente a questão vai ter que se tornar um pouco repetitiva em relação ao processo de aprendizado tá? Mas precisa realmente de grupos multidisciplinares que abordam essas questões tá? Não é possível que uma pessoa sozinha consiga desenvolver um curso dessa forma e ter algum impacto na sociedade tem alguma questão sobre isso? Então isso nos leva também a outra questão que é dentro do turbilhão tá? O turbilhão das redes sociais tá? aqui também digamos é relacionado a questão do que digamos a desinformação nas redes sociais corre mais rápido do que informações acuradas né? aqui por exemplo começa com esta com esta frase talvez todo mundo já escutou alguma vez né? Que quando você dá para todo mundo a voz o poder então o sistema normalmente é encaminhado para ser melhor para um lugar melhor tá? Doze anos depois é difícil imaginar que realmente as redes sociais contribuíram para que o mundo seja um lugar melhor não sei um pouquinho não sei se defenderia esta tese não tá? Então este especial do science mas seja como for digamos as redes sociais estão aqui não vão embora fazem parte do nosso cotidiano tá? De qualquer forma a gente está em uma rede social agora fazendo isso né? estamos aqui falando pelo Zoom depois de ser distribuído de outra forma no YouTube de repente são todas as redes sociais tá? Então é bom que a gente aprenda quais são os limites e quais são o novo jeito de fazer a comunicação de forma razoável tá? Ok então aqui temos vários vários artigos tá? Este primeiro artigo tá? On the trail of bullshit e estavam me perguntando como se pode traduzir bullshit em português tá? Em italiano seria stronzate tá? Stronzate buscando uma stronzata uma stronzata é uma coisa que não tem sentido não tem entendeu? Não tem razão uma coisa errada não sei se você falaria porcaria não sei se é porcaria é uma tradução de bullshit se encaixa porcaria eu concordo com bobagem o que? eu concordo com bobagem uma bobagem bobagem tá? mas bobagem é limpo digamos assim né? bobagem é polite né? eu acho que bobagem falta um pouquinho de cor né? Bullshit é um pouquinho mais colorido mas enfim ok então esta aqui esta entrevista fala deste pesquisador Karl Bergström tá? que é um biólogo e que na sua carreira trabalhou bastante na compreensão de como essas bobagens são propagadas pelas redes sociais olhando as redes sociais como um sistema orgânico de alguma forma tá? ele inclusive faz um curso sobre isso escreveu um livro recentemente tá? é o livro e o seguinte acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro e não li mas estou curioso tá? o livro é o seguinte relacionado ao curso que ele está fazendo curso universitário né? Colin Bushit The Art of Skepticism in a Data Driven World tá? então digamos chamando bobagem como arte do skepticism como se diz septicismo né? em um mundo direcionado pelos dados né? vocês estão vendo que são todos assuntos colegados né? o que a gente aprendeu na epidemia de coronavírus em relação a como apresentar os dados de forma que seja compreensível como esses dados depois se tornam um certo sentido para as pessoas tá? é como algumas pessoas usam esses dados de forma às vezes distorcida né? eu não sei se vocês viram na em Londrina eu já não sei já comentei com vocês tem um cartaz tem vários cartaz no centro tá? tem de um lado um grupo de pessoas que estão tomando cerveja alegres num barzinho como se diz curtindo a vida doidados né? e no lado bem no lado tem uma menina que parece que saiu de um filme de Romero vocês sabem quem é Romero né? Jorge Romero não sabe quem é Jorge Romero? ele fez a Alba dos Mortos Vivos esses filmes né? tem essa menina que desculpa realmente colocaram uma maquiagem péssima para colocar uma gotinha de 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 lágrima que parece que está saindo não e a mensagem fala ué só no barzinho eu posso tirar a masquerinha eu também quero respirar tá? esse é o nível da comunicação aqui nos banners de Londrina na cidade assim enfim entendeu? assim chega para mim chega a ser cômico a certo ponto porque é tão exagerada a coisa mas enfim essa é a situação né? ok continuando a falar desse assunto indo rapidinho tá? aqui fala de como alguns pesquisadores principalmente relacionados a pesquisa em coronavírus foram na eu falaria que se deram mal tá? nas redes sociais tá? por quê? porque Science fez uma pesquisa tá? onde contataram 9.585 pesquisadores que publicaram algo recentemente em relação ao coronavírus tá? e desses aqui 510 responderam tá? e desses 510 38% reportaram de ter subido pelo menos um ataque em relação um ataque no sentido de um xingamento uma tá? alguma forma de violência verbal ou física tá? e por exemplo aqui fala que pode ir do chantagem pessoais insultos xingamentos até ameaças de morte tá? a gente tem um amigo que assim recebeu ameaças de morte sérias por ter pego algumas posições nas redes sociais que assim não me sentiria de falar que ele é uma pessoa radical assim meio maluco não mas ainda assim às vezes se expondo em relação a esta questão na rede social pode causar alguns transtornos muito graves na sua vida pessoal tá? na vida sua pessoal ou de quem está no seu arredor tá? até realmente a nível de chantagem de morte né? ele foi realmente chantageado se você não faz isso eu vou te buscar embaixo da sua casa vou te matar tá? esse é o nível tá? a situação realmente está quente tá? e aqui tem um outro gráfico que relaciona enfim quais são os temas quentes relacionados a esse tipo de chantagem que a gente mas enfim pessoal acho que é isso faltam 10 minutinhos eu gostaria de falar um pouquinho de física tudo bem? ok então vamos falar um pouquinho de física o artigo mais interessante que achei é esse aqui Stellar Clock Reveals the History of the Milky Way tá? então o que eles fizeram pegaram os dados de essencialmente dois como se diz dois observatórios de grande de grande escala e fizeram um estudo muito detalhado sobre a composição das estrelas na nossa galáxia tá? então você provavelmente sabe que a partir do ano 50 nossa galáxia foi estudada com muita precisão e foram identificados vários componentes a nossa galáxia digamos tem vários componentes na distribuição de estrelas tá? Temos o que chamamos do disco mas por sua vez o disco é dividido em duas componentes temos o disco mais grosso tá? que é feito de estrelas mais antigas e temos o disco mais fino que é feito de estrelas mais nova a gente consegue saber isso estudando a distribuição entre cor e luminosidade das estrelas tá? a gente consegue entender qual é a idade das estrelas e isso tá? outro ingrediente muito importante é a metalicidade tá? o que é a metalicidade? a metalicidade digamos em geral uma estrela é os astrônomos consideram metal na astronomia tudo aquilo que não é hidrogênio hélio tá? mas também isso é muito correlato com a abundância de ferro tá? ferro então às vezes eles consideram realmente abundância de ferro na atmosfera das estrelas ou às vezes eles consideram abundância de tudo aquilo que não é hidrogênio hélio tá? seja como se for as duas coisas são bem correladas ok por que isso? porque os elementos mais pesados são produzidos no interior das estrelas e que precisam explodir para jogar esses materiais para fora tá? então as estrelas que têm uma abundância maior de ferro por exemplo são resultado de estrelas que foram criadas depois de segunda ou terceira geração tá? então então estudando por um lado a temperatura e a luminosidade das estrelas por outro lado os espectros e a composição tá? se consegue fazer uma boa medida de qual foi o processo de formação das várias componentes da Milky Way tá? e eles essencialmente observaram que em particular desculpa em particular existe um método que permite de fazer uma datação muito precisa de uma certa componente estrelar que é o método das estrelas que se chamam sub-giant sub-giant as estrelas sub-gigantes tá? o que são essas estrelas sub-gigantes? essas estrelas sub-gigantes são estrelas que acabaram de queimar o hidrogênio tá? estão começando mas ainda não começaram a queimar os elementos mais pesados tá? então a fonte dessas a fonte de energia dessas estrelas é a contração gravitacional a estrela vai se contraindo então nessa contração deve ter um processo de liberação de energia gravitacional que é liberada na forma de luminosidade das estrelas tá? então essas estrelas se chamam depois uma vez que a estrela se compatta ela começa a queimar os elementos mais pesados no interior então volta a uma situação de equilíbrio termodinâmico tá? hidrostático não termodinâmico tá? então então essas estrelas que são as sub-gigantes as estrelas passam por esse processo de liberação de energia gravitacional por um tempo muito curto então se você consegue identificar as estrelas que chamam de sub-gigantes essas estrelas sub-gigantes tem uma datação muito precisa da idade delas tá? eles usaram essa datação para entender a idade da a idade do disco do Milky Way tá? a idade do Milky Way vamos ver se consigo encontrar aqui espera um pouquinho deve ser aqui ok esse aqui é o artigo de sumário depois tem um artigo técnico tá? mas aqui então eles encontraram evidência que o disco grosso começou a se formar 13 bilhões de anos atrás apenas 800 milhões de anos depois do Big Bang tá? e olha que a Milky Way é uma galáxia de médio tamanho tá? isso significa que eu falaria até relativamente grande isso significa que já 800 milhões de anos depois do Big Bang galáxias do tamanho da Milky Way eram já razoavelmente formadas pelo menos sobre a perspectiva do ralo de matéria escura tá? o Pietro então isso coloca em dificuldade o ponto da arquivagem então isso coloca em dificuldade a hierarquia da formação das galáxias é assim o artigo não comenta sobre isso mas coloca né talvez comente sobre isso é assim não mas eu estou comentando mas eu não tenho certeza desta parte porque o artigo não fala tá? mas enfim a questão é seguinte o modelo Lambda Cold Dark Matter as galáxias se formam de forma hierárquica primeiro se formam as menores aí elas se juntam para fazer galáxias maiores tá? então as galáxias do tamanho da Milky Way deveriam ser formadas um pouquinho depois tá? não um pouquinho muito depois é razoavelmente depois eu não sei se 800 milhões de anos depois do Big Bang me parece um tempo curto para a formação de forma hierárquica claro que é curto é muito curto uma galáxia do tamanho da Milky Way tá? esse é um dos problemas do Lambda Cold Dark Matter parece que há evidência de galáxias de grande tamanho em uma idade muito nova do universo tá? só que só que não é o tema principal deste artigo tá? eu estou divagando um pouquinho tá? este artigo conseguiu fazer a datação precisa de algumas componentes da Milky Way tá? este é o conteúdo do artigo é muito importante tá? uma questão muito importante para a compreensão da evolução da nossa galáxia tá? tem outro artigo estou falando só falando física rapidamente que também acho muito interessante tá? este artigo nesse artigo eles fizeram uma cavidade ótica o que é uma cavidade ótica? são dois espelhos na frente e colocaram uma cinta no meio desses dois espelhos de forma que quando você joga um raio láser você consegue armazenar a luz nessa cavidade ótica também esta luz armazenada é em continuação absorvida e remetida pela cinta e permanece a uma certa temperatura tá? outra questão que eu não entendi é que estes fótons armazenados nesta cavidade de alguma forma adquirem uma massa efetiva eles se comportam como se tivesse uma partícula com massa tá? isso eu não entendi muito bem porque deveria aprofundar não tive tempo tá? e aí eles conseguiram observar que estes fótons criam um condensado de Bose-Einstein tá? mas são de Bose então digamos esta é uma técnica que permite investigar a formação de condensado de Bose-Einstein em duas dimensões então é isso pessoal são duas horas da tarde eu acho que fechamos aqui tem alguma pergunta algum comentário alguma questão? ah é bem legal esse artigo pra discutir um pouquinho melhor em outra oportunidade meu amor não escutei fala de novo por favor seria legal discutir um pouquinho melhor depois uma outra oportunidade esse artigo é legal sim a gente pode discutir com os estudantes aqui depois um pouquinho mais aprofundadamente a questão da Milky Way é isso aí pessoal obrigado então tá? a gente se fala semana que vem tchau tchau pessoal tchau 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 tchau